Parece que foi ontem quando tudo começou No primeiro olhar meu coração despertou Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer Correspondida, eu só queria você Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Fez você pra mim Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Created using Paltoon